Olá você, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do canal Fraternidade Entre Leões. Lá no ano 2007, quando estreou o filme Tropa de Elite, ele acabou descortinando um pouco da história do batalhão de operações policiais especiais e também da formação dos homens dessa tropa. Junto com o filme, também se resgatou a história de outras forças militares que auxiliaram na formação desses homens, que é o caso do Grumec. Então, para falar um pouco sobre esse tema, eu estou hoje aqui com o meu convidado, Cláudio Bermelo. E aí, comando? Fala, meu irmão. Tranquilo. Mec 130. Olha os moldes. Comando, fala um pouco para nós, como é que surgiu o Grumec, o Grupo de Merguladores de Combate da Marinha? Pô, bacana. Para nós é uma honra estar aqui no seu podcast. É algo que, para a gente, é importante, essa divulgação. A divulgação, ela traz o conhecimento, a busca, e as pessoas podem falar com mais propriedade. Então, vamos lá. O Grumec, ele surgiu na década de 60, precisamente em 1964, quando os pioneiros foram até os Estados Unidos e lá lograram um êxito no curso de Demolição Submarina. E daí, iniciou-se já essa visão moderna, essa visão de oportunidades para atividades de mergulho de combate no Brasil e deu esse início aí, na década de 60, com uma visão mais amplificada de mergulho de demolição e um mergulho de combate. Entendi. Comando, fala para a gente entender quais são as principais atividades que são desenvolvidas pelo Grumec hoje. Bom, o Grumec, ele tem as atividades de infiltração. Essa infiltração, ela ocorre com o nosso vetor, o nosso meio, que é o submarino, através de botes, lanches, zodiac, mergulhado. E também as infiltrações, elas ocorrem L-transportadas, através de paraquedas, através de infiltrações no terreno, por meios de equipamentos especiais de terrestres e de outras funções, o qual podem o Grumec utilizar hoje com a modernidade, com as tecnologias. Mas o nosso vetor principal é o submarino, são os navios, são as lanchas, os botes, os caiaques, os mini submarinos DPD e também os nossos equipamentos de circuito fechado, que são os nossos vetores para os meios de infiltrações aquáticas. Atualmente usamos os Frogs, porém vieram a evolução. Primeiro os equipamentos utilizados pelo Grumec foram os DC57, depois os Drager e agora estamos numa versão mais avançada do Frogs, que é um equipamento excelente também. Todos eles são uma evolução, para que pudesse o mergulhador de combate fazer a sua infiltração furtivamente, sem detectar, tem que ser detectado e sem emitir bolhas para a superfície. Perfeito, entendi. Comando, a gente tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte, em termos de doutrina, o Grumec utiliza uma doutrina de comandos, uma doutrina de comandos anfíbios, uma doutrina de operações especiais. Ele foi buscar essa doutrina em uma força estrangeira e acabou criando uma doutrina própria na formação dos seus homens. Bem, essa doutrina vem sendo, até hoje, desenvolvida, porém, com o passar dos anos, o Grumec tem uma doutrina que veio da escola americana, do DT, e depois com a criação dos Navy SEALs, unindo com a doutrina francesa, os NAGER de combate, que são também a nossa escola. Unificou a escola americana com a escola francesa, também um pouco com o SAS, da Special Boats, britânica. Então, unificando essas três doutrinas, o Brasil, os mergulhadores de combate, o Grumec, criou a sua própria doutrina com o passar dos anos e as atividades sendo feitas no nosso vasto litoral e com as missões, intercâmbios e o conhecimento sendo desenvolvido através da experiência e expertise de cada militar que foi contribuindo para que hoje a nossa doutrina fosse bem fortificada e fortalecida no meio das operações especiais. Padrão. Comando, a gente tem o Grumec e o Comanf. Qual que é a diferença entre o Grumec e o Comanf? Boa, muito boa pergunta, né? Então, o Grumec, ele é uma unidade de mergulhadores de combate com meio de filtração, o qual já falamos aqui um pouquinho, mas a sua principal atividade atividade aquática, mergulho de combate, sabotagem, operações submersas de demolição e a nossa principal atividade de navios, escalada, abordagem a navios, saída de submarino, levantamentos de praia, reconhecimento de praia, infiltração em território inimigo, toda essa parte aquática, plataformas e a parte da defesa das nossas plataformas de petróleo contra a parte do terrorismo. Então, é uma unidade também dentro do Grumec de contra-terror. Porém, devemos lembrar que é na parte de navios e plataformas. E aonde tiver água, o Grumec está ali presente. Já os nossos amigos Comandos Amfíbios, que também fazem parte da Marinha do Brasil, dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, existe uma unidade, uma tropa de elite especializada também em reconhecimento anfíbio e reconhecimento terrestre. São chamados os Comandos Amfíbios. Os Comandos da nossa Marinha do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Namais. Um abraço aí para os nossos amigos ex-guerreiros também, temos grandes irmãos. E também na parte de paraquedismo. E os Comandos Amfíbios também dominam a arte dos saltos de paraquedas, a parte do salto livre, do salto livre avançado, salto livre slope operacional. E essa é basicamente a diferença. Grumec, parte marítima, mergulho de combate, infiltrações, proteção de plataforma, destacamento de abordagem. Comandos Amfíbios, reconhecimento terrestre, reconhecimento anfíbio, as patrulhas avançadas e também dentro dos Comandos Amfíbios existe uma unidade de contra-terror, que é o GEROPESP, um grupo especial de retomada e resgate de operações especiais, que também é uma parte muito importante do batalhão tonelheiro dos nossos irmãos Comandos Amfíbios. Essa aí é a diferença aí bacana, mas bem básica. Existe muito mais, um aprofundamento muito mais dentro desse termo. Porém, vamos usar até aqui essa diferença aí que os Comandos Amfíbios são os guerreiros aí que saem do mar para a terra e cumprem suas missões de reconhecimento, de infiltrações anfíbias e terrestres e o Grumec na sua parte marítima, parte de abordagem, mergulho, de combate, demolições, explosivos e defesa das plataformas de petróleo e cumprindo também missões transportadas nesse sentido do mar em missões em todos os ambientes aquáticos. Excelente. Comando, quem foi o oficial que idealizou a criação do Grumec? Quem é o patrono do Grumec? Bom, o Grumec foi idealizado por os oficiais da nossa armada brasileira, mergulhadores, mergulhadores guerreiros. Então, vamos dizer assim, o patrono, o mergulhador de combate tem o nosso 01, né? O primeiro, aquele que ostentou o brevê, foi o nosso comandante Trindade. Porém, ele juntamente com os outros quatro que tiveram a participação no curso de UDT nos Estados Unidos, com os nossos mais, os outros que cursaram na França, nosso comandante Toscano 05, que trouxeram toda esse conhecimento das escolas americana e francesa, esses, vamos dizer assim, são nossos patronos, são esses que verdadeiramente constituíam a nossa unidade de operações especiais do Grumec, porque esses guerreiros, esses audazes, esses pioneiros, eles são realmente, como nós falamos, né? São fora da curva, trouxeram pra gente todo esse conhecimento e buscaram evoluir e, com o passar do tempo, as técnicas e habilidades foram sendo sempre elevadas ao ponto de estarmos hoje dentro de uma das maiores unidades de mergulho e de operações especiais do Brasil e do mundo, né? Como todos os amigos têm as suas unidades, nós temos a nossa unidade com essa visão aí de estar reunindo essas duas escolas e criamos assim o nosso Grumec. Então, vamos dizer que o nosso patrono é o comandante Tridade, os quatro que tiveram nos Estados Unidos e depois os franceses, naquele que fizeram curso na França, com o nosso comandante Toscano e toda a sua equipe, com conhecimento de mergulho de combate, infiltração e também o paraquedismo. Vale lembrar que eles cursaram o paraquedismo na França, trouxeram e aqui no Brasil complementaram com os outros que já haviam sido formados nos Estados Unidos, foram para brigar a paraquedista, cumpriram também os saltos de paraquedas, semi-enganchado, semi-automático e depois o salto livre operacional. Foi até um... nós estávamos conversando sobre isso, os nossos pioneiros, falando que na época eles chegaram da França abrevetados e aí houve aquela repercussão, mas eles são mergulhadores de combate paraquedista. Já vieram cursados com essa expertise, pôs a nossa parte dos saltos no mar e foi complementada com a brigada paraquedista e o salto livre operacional dos nossos irmãos Comandos Amfibes, do Batalhão Tonleireiro. Comando, que ano que o senhor fez o seu curso do Grumec? Pô, muito bacana. Bom, eu cursei em 1996 no Centro de Instrução Almirante Átila Monteiro Achea, lá no Mocanguei, na nossa base da Força de Submarinos, ao qual o Grumec é subordinado, faz parte, lá, nesse ano de 1996, após ter me formado no curso de mergulhador, eu fui voluntário para o curso especial de mergulhador de combate. Então, o ano foi em 1996 e, a partir daí, iniciou a nossa jornada dentro desta unidade de mergulho de combate. Entendi. Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou durante o curso de formação no Grumec? Teve algum momento que o senhor pensou em desistir? Bom, eu vou passar um pouquinho da minha experiência, porém, nós temos aqui um convidado também, um convidado especial aqui, o nosso Max 113. Ele vai falar também um pouco da experiência dele. Como eu já estou aqui na água de gizana, fazendo o meu mergulho aqui de infiltração, ele vai vir depois falar um pouquinho da experiência dele. A minha maior dificuldade, vou falar para você que, como um mergulhador de combate, como um mergulhador, nós aprendemos várias técnicas e habilidades no mar, diferentes das habilidades que os mergulhadores convencionais e os mergulhadores têm nos seus cursos. vários exercícios, várias técnicas, porém, dentro do Grumec, essas técnicas são levadas a um extremo maior. Então, é uma capacidade extrema, é algo que leva a um outro nível o mergulhador de combate, porque ele vai enfrentar na sua vida, na sua carreira, como mergulhador de combate, situações adversas. Então, para mim, eu tive no meu curso uma dificuldade muito grande nas técnicas e exercícios ao qual precisavam estar amarrado, estar encapuzado, estar passando por fases de deslocamento submerso, o qual ainda não estávamos adaptados a isso, que, para nós, foi tudo novo, novidade. Então, algumas técnicas que também não, agora, no momento, nós não vamos passar, porque aqueles que um dia almejam buscar o seu brevê de metal, o seu tubarão, deverão passar por lá. Então, assim, tem coisas que são misteriosas. Algumas são de conhecimento do público, mas outras, o guerreiro precisa ir lá e vivenciar toda essa experiência. Para nós, foi realmente essa dificuldade com a natação amarrada, encapuzado, passando por alguns testes mais, que exigiram mais a nossa capacidade de flutuação, de concentração e de apneia. E também é muito importante para aqueles que desejam cursar o mergulho de combate. Tranquilo. Outra pergunta que o pessoal tem feito bastante, comando, é quais são os pré-requisitos para fazer o curso do Grumek? O camarada tem que ser fuzilheiro naval, ele tem que ser da marinha? Forças, amigas, podem fazer o curso do Grumek ou não? Bom, hoje, nós temos, na Marinha do Brasil, os oficiais, são os oficiais do Corpo da Armada, do Corpo Auxiliar, do Corpo Complementar. Esses oficiais, eles têm um período que eles vão se inscrever para o CAMECO, Curso de Aperfeiçoamento de Mergulhador de Combate, que também é feito no CIAMA, e para as praças, que são os cabos e sargentos, também oriundos do Corpo da Armada. Então, hoje, no Brasil, só quem pode fazer o curso de mergulho de combate são os militares da Marinha do Brasil. Então, ainda de outras forças, de outras unidades, ele ainda é um pouco restrito. Futuramente, quem sabe, aqueles que almejam, mas é algo que ainda está mais dentro da nossa Marinha do Brasil. Perfeito. Então, a gente tem outra pergunta aqui dos nossos seguidores, que é o seguinte. Os policiais militares, do Brasil todo, eles, para fazer curso de ralo, eles precisam passar por um teste de aptidão física. É um teste específico que tem algumas provas ali, e uma dessas provas, que é o que a gente mais tem dificuldade, é a prova de apneia. O suco é mergulhador de combate. Qual seria o conselho que o senhor dá, qual seria a sugestão que o senhor dá para quem pretende melhorar a sua dinâmica no exercício de apneia? Muito bacana. A apneia é realmente extremamente importante, não só para um mergulhador de combate, mas para os cursos operacionais. Os nossos guerreiros aí que irão enfrentar os seus próprios conflitos internos, os seus próprios desafios, eu vejo assim, a apneia estática, você precisa treinar a seco, também existem técnicas para que você possa treinar sentado, no sofá, na hora do seu café, na hora do seu almoço, do seu jantar, fazer a insuflação dos seus pulmões, fazer uma respiração, manter ali um controle do cronômetro, para ver que a caixa torácica e o seu diafragma, que é o músculo da respiração, possa auxiliá-lo nessa parte da apneia dinâmica. Os pulmões, eles falam, não, pulmão e tal, mas o pulmão, ele é o nosso, vamos dizer assim, as nossas ampolas, são os nossos cilindres internos, mas o músculo principal da respiração é o diafragma. Então, muitos erram por falta do treinamento com o seu músculo de diafragma. E esse é o principal para a apneia estática. Treinar, fazer repetições, fazer esse treinamento, como uma parte da sua preparação mental e o desenvolvimento do músculo respiratório. Já na parte da apneia dinâmica, você precisa ter um deslocamento subaquático. Você precisa ter um movimento de coordenação de braços e pernas unidos para que o seu deslocamento seja maior. A gente está falando de tempo versus deslocamento. Tem alguns nossos cursos, e outros também operacionais, você tem que vencer metas. Alguns falam em 15, 25, outros falam em 50, alguns vão a 70, alguns chegam a 100. Mas tudo isso com treinamento, com esse bizu de estar fazendo uma coordenação de braços e pernas e quadril, fazendo um movimento. Gostaria também que os amigos pudessem pesquisar a atividade de Finn Swim, que é uma atividade na qual você desenvolve esse deslocamento da apneia dinâmica. E também ele vai te auxiliar no treinamento da apneia estática, porque existem alguns tipos de exercícios que são feitos para continuar essa missão. Então, assim, a unificação de uma boa apneia para o combatente que vai prestar os cursos operacionais, ele tem uma boa apneia estática e uma excelente apneia dinâmica com um deslocamento perfeito, submerso. Então, pesquisa um pouquinho sobre os músculos responsáveis pela respiração, treinamentos da apneia e o deslocamento correto, submerso. Porque muitas vezes a falta de coordenação faz com que, ao invés de você deslocar muito mais, você fica segurando e travando pela ansiedade também de querer fazer logo essa travessia. também entra a parte psicológica, você deve se preparar mentalmente, uma ioga, tudo isso aí faz parte aí e ajuda na parte da apneia estática e dinâmica. Entendi. Partindo desse mesmo gancho, comando, o que o senhor sugere de treinamento de flutuação para que o militar consiga se sagrar campeão ao término de um curso de rala, um curso operacional, o que ele tem que fazer para melhorar a sua flutuação? Muito legal. Eu, na verdade, sofri um pouco com essa questão aí da física e minha composição também, muscular, óssea e habilidades ao qual eu achava que tinha, que achava suficiente para sustentar e manter um curso de mergulhador de combate, estava extremamente enganado. A flutuação, realmente, ela requer treinamento, requer conhecimento da fisiologia, você precisa ter esse conhecimento para que, com esse conhecimento, você aplique quando estiver nos exercícios na água, como atividades de flutuação com as mãos, com os pés, somente com os pés, somente com as mãos e também quando não tiver nenhum dos dois, com os pés e as mãos amarrados, você precisa manter a sua flutuabilidade e se deslocar também. Então, realmente, é muito importante ter esse conhecimento, essa busca para que um treinamento anterior ao curso, para que você possa desenvolver uma flutuação. Então, o bizu que nós temos para a flutuação é manter-se sempre calmo, é estar com a mente sempre voltada para aquilo que você tem, o seu objetivo, a sua meta, ela não possa ir para o fundo. Então, é justamente isso, você tem que estar focado, porque as técnicas você vai aprender, você vai se desenvolver, porém, a sua mente é a maior flutuação que você tem, que você possa ter na sua vida. Excelente, encerramos agora as perguntas e agora a gente vai falar um pouco sobre o projeto Ghost Army. Comando, o que o senhor tem para falar sobre o projeto Ghost Army e fala um pouco também sobre os projetos futuros que o senhor tem para esse ano? Vou positivo, muito bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o projeto Ghost Army, é o nosso exército fantasma, ou aí quem não conhece, por favor, acesse lá, grave aí o www.ghostearme.com, é um projeto ao qual reúne os instrutores de tiro, atiradores, as pessoas que hoje têm uma influência grande no mundo tático, operacional, grandes autores, escritores, e tivemos o prazer de ser convidados, com o representante do Shark MEC, a nossa unidade de mergulhadores de combate, uma unidade que veio com essa proposta de treinamentos especiais de aquacidade, treinamentos também na parte de tiro, de paraquedismo, de montanhismo, e o nosso principal carro-chefe é a sobrevivência aquática, que é a sobrevivência no mar, e o rastreamento, tanto ele de resgate, como o rastreamento de combate, é um conhecimento que, dentro daquilo que nós podemos apresentar para nossos amigos, que fazem parte da nossa comunidade do Ghost Army, juntamente com os amigos da defesa pessoal, do tiro, onde estão ali pessoas que hoje são influentes no tiro tático, vou citar alguns aqui, porque são muitos, mas como nossos amigos, nosso irmão Caveira 12, Bonfim, nosso irmão Bettini, nosso irmão Alessandro Vissacro, Haroldo Brum, temos aí pessoas, o Tairone, o Babu, o amigo do paraquedismo, a Bia, pessoas que estão e fazem parte desse projeto maravilhoso, Beto Malfacine, são tantas pessoas, desculpa aí, não tem como saber, muita gente, são muitas pessoas qualificadas, o Arraes, caras aí fenomenais aí dentro do mundo tático do tiro, que vem com essa proposta de desmistificar, mas muito mais, trazer o conhecimento, trazer as propostas, publicações, livros, temos o nosso amigo também o Valério Lino, que ele faz a parte do tiro também de 360 CQD, com treinamentos do atirador ferido, temos pessoas aí qualificadas no combate vehicular, no tiro também policial, de sobrevivência policial, defesa residencial, dentre outras atividades que estão e fazem parte dessa equipe maravilhosa aí que é o Ghost Army, então são ali instrutores de várias partes do Brasil, com doutrinas e conhecimentos diversos, para mudar e complementar esse conhecimento, o que acontece hoje que no mundo globalizado, no mundo da internet, nós assistimos coisas e muitas das vezes para que um tiro possa sair perfeito, ou uma atividade possa sair perfeita, ela precisa de treinamento, e para o mundo da internet, você treina, faz diversas tomadas para que possa pegar a melhor e colocar na internet, então ali você vê o cara atirando, fazendo diversas situações, o qual ele treinou e colocou obviamente a melhor, então a pessoa quando vê ali um vídeo e fala pô, aquele cara é muito bom, aquele cara assim, devemos ter um pouco de cautela para buscarmos um conhecimento que as coisas acontecem com o seu tempo, é tudo através do treinamento, do conhecimento, da busca, do estudo e do compartilhamento de informações, pessoas que têm experiências, pessoas que viveram, que buscaram, que aprenderam e alguns sofreram na pele, outros tiveram perdas pelo caminho, em suas unidades, com as experiências que foram vivenciadas no decorrer da sua carreira, então vale ressaltar que esses instrutores, essas pessoas que fazem parte do Ghost Army, têm a sua vida ou tiveram a sua vida dentro das suas unidades policiais, militares e especiais, dentro da sua área específica, conhecimento, expertise e só quem vive e quem viveu dentro dessas unidades e dentro das suas atividades podem verdadeiramente falar com propriedade, então devemos ter essa visão de que quando você faz parte, quando você vai fazer um curso, quando você vai buscar o conhecimento do seu instrutor, da sua formação, de onde ele tem a sua expertise, a sua experiência, de onde ele traz essa bagagem para que não possa ser muitas vezes, vamos dizer assim, ter um conhecimento muito superficial, então hoje com o advento da lei do desarmamento, a abertura de vários clubes de tiro que foi muito bom, muito importante para a nossa cultura que está sendo, ela vem sendo criada, vem sendo fomentada, mas se faz necessário buscar o conhecimento dos seus instrutores, o background, o passado dele, o que ele fez, o que ele faz, a forma da didática dele, para que não possa ter problema, a gente quer viver, trabalhar dentro de uma segurança, dentro de um ambiente controlado, sim, vivemos várias ações e situações que são incorporadas ao treinamento e o Ghost Army ele traz isso, tanto para o policial, o atirador, o colecionador, o CAC, aquelas pessoas que querem ter o conhecimento, mas com pessoas que tiveram e tem a vivência na área, e é isso aí que é a proposta, a gente quer trazer aí para os nossos amigos, colaboradores, policiais, todos dentro do ramo dessa questão, um conhecimento com fundamento e com base. Então, no Instagram nós temos aí a nossa página do Max130, SWAT, e ali nós temos um pouco do que nós fazemos, porque na verdade assim, o nosso Instagram, como eu havia comentado, é algo que os meus amigos, as pessoas que fazem parte da minha rede, elas têm ali uma janela de oportunidade para que a gente possa divulgar, apresentar e trazer, eu falo muito, costumo muito falar em Irmandade da Guerra, e eu verdadeiramente levo isso ao pé da letra, a Irmandade da Guerra não é só eu estar com meu amigo, falar ok, beleza, dar uma ligada para ele, mandar uma mensagem, mas também em diversas áreas da nossa vida e poder compartilhar com outras pessoas as nossas redes, gostei muito do autor que fala sobre o Mastermind, este autor ele fala que devemos ajudar outras pessoas, devemos compartilhar o conhecimento e trazer para nós essa diversificação, porque eu sou do mergulho de combate, mas sou do tiro, sou da sobrevivência, do sobrevivencialismo, do rastreamento, da aquacidade, do montanhismo, da canalagem, que tem, o que está falando aí sobre atividades outdoor, indoor, nós estamos aí para ajudar a divulgar isso com propriedade, com base, com segurança, com conhecimento, para que as pessoas tenham prazer e continuem fazendo, eu aqui agora como veterano ainda continuo fazendo minha atividade, tenho a minha corrida, da minha carcaça em dia para manter a natação, meu treinamento físico, militar, convoco também os amigos telespectadores, os participantes, ouvintes, os amigos e colaboradores do nosso podcast da fraternidade, isso é importante, manter a sua carcaça em dia, ter uma boa alimentação também, porém, tudo isso com uma orientação de um professor, de um instrutor, não sei galera, hoje a gente tem condições aí de buscar uma atividade física com qualidade, ok? E o Ghost Army é isso aí também, ele está junto com essas pessoas aí maravilhosas aí, instrutores que estão aí para ajudar todos no segmento, tanto só do tiro, mas em outros segmentos também, da área tática, militar, outdoor, treinamentos, pô beleza galera, aproveitando aí a oportunidade de estarmos aqui na cidade de Joinville e no estado de Santa Catarina, sabe que a gente tem uma afinidade muito grande, que eu sou oriundo da Escola de Aprendizes Marinhentos de Santa Catarina, um salve aí para os meus irmãos aí da EANSC, é, e eu sou aqui, né cara, eu sou, também me sinto aí de Catarina, né, catarinense aí, meio catarinense, eu sou adotado, né, onde eu entrei na Marinha através da Escola de Aprendizes Marinhentos e dei continuidade à minha carreira militar naval. Quero falar um pouco, meu brother, sobre os nossos patrocinadores, né, aqueles que nos ajudam, aqueles que colaboram conosco, que estão sempre juntos e da mesma forma, né, que nós recebemos o apoio, nós também ajudamos aí no apoio, na divulgação e são pessoas nossas, são amigos, são irmãos, pessoas que trazem a tecnologia, trazem equipamentos e trazem também a leitura e o conhecimento, então, a dica de hoje, a leitura de hoje, da semana, nosso livro de cabeceira, são os livros dos irmãos, também, operadores, aqueles que estão conosco aí, que nos ajudam e estamos aqui para falar deles, vou falar aqui sobre o nosso irmão aí, Rodney Lisboa, do Guardiões de Netuno, livro que fala sobre a origem e evolução do grupamento de mergulhadores de combate, da editora Diagarte, padrão aí, Rodney Lisboa, vamos falar também sobre o nosso irmão aí, André Luiz Guimarães, Vá aonde ação acontece, um livro sobre liderança, muito importante, os cinco princípios da liderança, centrada no exemplo, cara, um livro sensacional aí, nosso amigo, irmão André Guimarães, vamos falar do nosso irmão também, amigo, encontramos com ele aí, tivemos a honra de encontrar com ele, nunca toque o sino, Ronei Cordeiro, é uma história de perseverança, o cara é caveira, dá bravo, o cara é irmão, aí, senhoras, você que precisa de uma história para lhe ajudar, a lhe motivar, a fazer o seu curso, a terminar o seu curso, e a entender esse gatilho que é não tocar o sino, Ronei Cordeiro, nossa indicação também, nosso grande irmão, ontem eu estive com ele, Fabiano Tomasi, olha aí, é o cara do Oscar Alfa, a utilização de operadores anfíbios na Polícia Federal, o cara é mergulhador, eu tenho que dar uma moral para ele, porque ele cursou na Marinha do Brasil, no Ciama, ele é malteano, que é o nosso curso lá de mergulhador autônomo, ele fez o curso circuito fechado, ele tem uma experiência de vida dentro das operações anfíbias, em intercâmbios dentro do Grumec, em outras unidades também de mergulho, e tive a oportunidade de estar com ele, Fabiano Tomasi, um abraço para você, meu irmão, o livro é sensacional, e para que vocês possam também buscar um pouco do conhecimento dentro do Nepom, das operações anfíbias, e também do COTE, que são a unidade de operações especiais da Polícia Federal, o Oscar Alfa, um livro moralizado da área subaquática, e para fechar, nós temos aqui, eu falo nem que é um livro, eu conversei com ele e falei, Caveira, vou te falar, isso aqui não é um livro, isso aqui é um manual, estou falando de livros que eu li, estão na minha cabeceira, e eu retorno, continuo lendo, é o tiro de combate e sobrevivência policial, no método RCS, do capitão Rogério Nogueira, Caveira de Brasília, um irmão aí, muito moralizado, um cara com conhecimento, ou fora da curva, tivemos a oportunidade, de trocar várias ideias, e falar sobre o livro, o livro é tão legal, que, olha aqui, fez uma dedicatória para a gente, o livro tem aquela parte do TR Code, esse método aí, de RCS, cara, é um método diferenciado, tá, é um método de, conhecimento de, realismo em combate simulado, porque a gente faz aqueles treinamentos, tal, mas não tem um realismo, é uma coisa meio que mecânica, aqui, nesse manual, que eu falo que não é um livro, você tem esse método RCS, que é um método de realismo mesmo, ele coloca você em situações reais, de combate, sobrevivência policial, militar, você que é caque, que anda com a sua arma, porta ela, ele fala também, sobre combate veicular, combate residencial, ele te leva para outro nível, conhecimento de balística, cara, para mim, hoje no Brasil, eu sei que tem outras, literaturas, tem outros livros, tem outros autores, mas, eu vou falar daquilo, que eu conheço, e que eu li, tiros de combate, indico aí, a sobrevivência policial, com o nosso irmão aí, Capitão Rogério Nogueira, meu amigo, esses livros são, que estão na minha cabeceira, que eu leio e releio, e posso indicar para os nossos irmãos, existem outros, mas hoje nós estamos falando deles, também quero falar aqui, sobre o nosso, OLG, seria a OLG, aí do mercado das armas, então o nosso irmão aqui, ele, é o maior site, de classificados, de armas de fogo do Brasil, www.olgan.com.br, vai lá, confere, dizer que tem, quer comprar uma arma, quer vender sua arma, quer negociar, com segurança, com inteligência, busque aí, o nosso site aí, do OLG, não posso deixar de falar, das armas de treinamento, simulacros M4, e pistolas, da empresa, Bitarget, nosso parceiro, inclusive está na feira também, então, o simulacro aí, ele é, feito de, resina, ele tem uma armação interior, para que ele possa ficar, no peso, ele tem um peso original, do fuzil, do M4, e, ele foi, confeccionado, para os treinamentos, daquelas tropas especiais, essas tropas no meio aquático, tanto também no meio aéreo, no paraquedismo, as nossas tropas também, aéreo transportar, estão utilizando, para, treinamento, o treinamento do Grumec, na parte de abordagem, na parte de mergulho submerso, nas operações, especiais, nossos irmãos lá do BOP, também, treinaram com esse fuzil, do Acore, e, tem, aprovado também, na parte de retenção de armas, arma longa, tem a pistola também, mas, falando desse fuzil aí, ele, realmente, vem, preencher a lacuna, que estava faltando, para que você pudesse, fazer o seu treinamento, fazer, com que, o seu equipamento, não sofresse desgaste, na parte, de corrosão, perda de material, perda de peça, então, as Blue Guns, aí, da Bitarnit, o simular com M4, vieram para, revolucionar, aí, o nosso treinamento, aí, e, muito obrigado, aí, por, esse equipamento, é bacana, e, no alvo, o nosso alvo, silueta 3D, granos, ele, é, realmente, o alvo diferenciado, ele, faz com que, o treinamento, o treinamento, da equipe, ou individual, tenha, um maior realismo, recentemente, nós estivemos, participando, do treinamento, atiradores, e caçadores, do exército brasileiro, um salve, aí, para a nossa, equipe, da AMAN, está aqui, granos, combatente, silueta 3D, também, de borracha, vulcanizada, ele tem, a capacidade, de, suportar, até, 5 mil disparos, existe, uma cola, reparadora, para que, após os disparos, possam ser, preenchido, novamente, e, ele estará pronto, para o combate, novamente, ele tem, na sua parte, aberturas, para que, o tiro, possa passar, e, também, na sua parte, posterior, da cabeça, para que, você possa colocar, aqui, também, um, um, líquido, para que, possa, representar, após o disparo, o sangramento, e, você ter, um, uma visualização, um feedback, do seu alvo, então, aí, ó, vamos falando dele, aí, 25 quilos, borracha vulcanizada, está aí, a Bitarget, entre em contato, também, no Instagram, que, lá, você vai ter, não só, esses alvos, também, mas, existem outros alvos, aí, para, poder melhorar, a performance, do seu equipamento, bom, não podemos deixar, de falar, dos nossos irmãos, e amigos, do, Torniquete Desmondos, essa empresa, aí, brasileira, com o primeiro, aqui, saque rápido, porta Torniquete, e o Torniquete Desmondos, aí, primeiro Torniquete, brasileiro, o TAPH, empresa brasileira, dos nossos amigos, irmãos, aí, o Valdenir e Kleber, o Torniquete, imoralizado, uma fita, com alta resistência, velcro, reforçado, a haste, clipe, de alumínio, um equipamento, aí, realmente, que salva vidas, recentemente, tivemos, aí, ocorrência, com nossos guerreiros, policiais, graças a Deus, ele sobreviveu, e, também, o Torniquete, a expertise, também, dos seus companheiros, de equipe, então, muito importante, também, é fazer um curso, de, APH, atendimento pré-hospitalar, para aqueles, que querem avançar, o TC3, porque, hoje, com o advento, do combate, urbano, e do combate, no grande cangaço, aí, o novo cangaço, entre outras ações, que ocorrem, no nosso país, que tem uma diversidade, muito grande, de ocorrências, precisamos, e, se faz necessário, os nossos combatentes, terem um Torniquete, para, fazerem, a contenção, de hemorragias, tanto, na parte, dos seus membros, superiores, quanto, na parte, dos seus membros, inferiores, e, também, poder, auxiliar, nos primeiros socorros, no atendimento, pré-hospitalar, do seu combatente, do seu dupla, do seu canga, então, tem um Torniquete, tanto você, quanto o seu dupla, às vezes, pô, só tem um Torniquete, e, recentemente, numa ocorrência, foram necessários, dois Torniquetes, e, o guerreiro, estava preparado, e a sua equipe, também, tiveram condições, de aplicar o Torniquete, e fazer, a extrecação, do combatente, para, o centro, lá, de capacitação, é, médica, e, lá, foi feito, o atendimento, porém, o primeiro combate, a primeira ação, para conter, as grandes hemorragias, foi feito, com o Torniquete, então, está, entendido agora, nós, tivemos agora, essa visão, que o Torniquete, ele salva vidas, e, o Torniquete está aí, brasileiro, fabricação nacional, pô, com, de qualidade, um equipamento, pô, moralizado, busque aí, no Instagram, a empresa aí, também, no site, www.desminu.com.br, e, é isso aí, meu amigo, Torniquete, salva vidas, e, o alvo, Granos, Silhueta 3D, alvo sensacional, alvo que também, traz esse realismo, né, que ele, vem aí, a, a unificar, o treinamento, do tiro de combate, do capitão, com, os alvos, em Silhueta 3D, com realismo, para o treinamento, e o nosso parceiro aí, ó, da caveira, ó, ha, 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 nosso parceiro aí, o veterano, veterano para a corde, veterano 45, entra aí, em contato aí, dá uma olhada no site, o cara faz um trabalho, diferenciado, é a caveira aí, rodamos na feira aí, com a caveira, e a caveira fez sucesso, parabéns aí, meu irmão, um abraço para vocês aí, e, estamos aí, meu irmão, para que, possamos juntos, estarmos evoluindo, no tiro, na sobrevivência, no mergulho, no paraquedismo, nas trilhas, na canoagem, no jiu-jitsu, no treinamento, estamos aqui, para melhorar no Brasil, nós estamos aqui, para ser melhor do que ninguém, melhor do que A, melhor do que B, do que C, eu estou muito feliz, de estar aqui, no seu podcast, estou muito feliz, de estar falando, com o seu público, com a galera aí, que possa, ter contribuído, temos muito mais coisas, mas, isso aí é com o tempo, a gente vai desenvolvendo, mas, espero que vocês, peguem a visão, e também, quero deixar o recado aí, tenha sua fé, mantenha o seu ato institucional, confie em Deus, acredite em Deus, você precisa ter fé, você precisa acreditar, porque você vai, para um curso desse, você vai enfrentar, várias situações, e se você, não tiver sua fé, se você, não tiver alinhado, se você, aqui é independente de religião, estou falando, de Deus, do nosso ser superior, do nosso supremo, do todo poderoso, e foi ele, que me sustentou no curso, porque, é muito fácil, o cara falar, não, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu aconteço, sozinho, nós não fazemos nada, temos o nosso canga, o nosso dupla, e temos, Deus, que está ali, porque é ele, que determina tudo, eu posso ser o melhor, Ironman, como eu vi, Ironmans, vi caras, extremamente, qualificados, corredores, atletas, cara que fazia, 30, 40 barras, abdominais infinitas, flexões infinitas, mas, não conseguiram terminar, obter isso, na formação, não só do Grumec, mas, de outros cursos também, então, estude, evolua, treine, cresça, cole com o seu dupla, faça com que, a sua experiência, o seu conhecimento, seja disseminado, dentro, obviamente, de um sigilo, dentro de, de todas as, é, fases, que precisam ser, não adianta eu falar aqui, ah, o Grumec, você chega lá, faz isso, você tem que ir lá, viver a sua experiência, você quer ser um bom piano, um cotidiano, quer ser o raio, você quer fazer o seu guerra na selva, o seu curso de caatinga, de montanha, o seu curso de operações no Pantanal, precursor paraquedista, dompsa, você precisa, ter, atitudinal, você precisa ter liderança, você precisa estar, com a sua mente, preparada para isso, é mente sã, e corpo sã, quero deixar também, meu amigo, um recado aí, para a galera aí, visitar, o, Texas Expo Tiro, vem aí, nossa camisa aqui, do Texas, é um evento aí, que vai acontecer, em Balneário Camboriú, Texas é, é, uma feira, importante, no segmento de armas, como, estamos tendo uma agora, shot fair, teremos em Balneário Camboriú, no centro de convenções, uma cidade também bacana aqui, de Santa Catarina aí, muito conhecida, nos dias 23 a 26 de novembro, guarde essa data aí, põe na agenda, faça o seu planejamento, traga a sua família, é uma feira de armas, mas que tem palestrantes, tem empresas maravilhosas aí, com um segmento de armas, com um conhecimento muito grande, queremos agradecer aí, a você meu amigo, e Deus te abençoe, a sua família, que continua aí, crescendo, e evoluindo, trazendo pessoas boas, trazendo pessoas aí, com conhecimento, para poder agregar, e motivar também, que a gente precisa da motivação, é um fator importante, ah, eu quero ser, eu quero fazer, mas a gente precisa ter pessoas, para que possam, amplificar os nossos horizontes, abrir a nossa mente, trazer, com que, esse segmento, de operações especiais, estamos falando daqueles guerreiros, que ousaram, em usar um brevê de metal, usar o seu raio, usar a sua caveira, usar o seu tubarão, usar o seu paraquedas, enfim, independente, da sua área, do seu curso, da sua, vontade pessoal, do seu desejo, eu quero deixar para vocês isso aí, não desista, não desista dos seus sonhos, porque, eu sonhei, e, um dia, lá está, e esse sonho, me motivou, e me levou, a eu conquistar, o meu tubarão de metal, então, eu quero deixar para vocês também, que desejam, que querem, que almejam, se prepare, estude, tenha, humildade, seja paciente, aguarde, porque, existe um tempo determinado, para todas as coisas, debaixo da terra, debaixo do sol, em Eclesiastes 3, ele fala sobre isso, estou citando a Bíblia, porque, é algo, importante, para nós, temos a fé, porque, senão, você vai bater no curso desse, e vai voltar, você vai chegar lá, não vai, não vai, desembocar, não vai, cumprir a missão, então, seja referência, tudo que você for fazer, no seu curso, ah, porque o curso, A, B ou C, vai lá, seja referência, estude, busque isso, no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, você tem, essa, responsabilidade, de treinar, de se capacitar, de se qualificar, de conhecer, a unidade, ao qual, você vai, querer fazer parte, e ostentar aquele brevê, e outro, fator importante, conquistar o brevê, é uma fase, do ciclo, porque, além de você conquistá-lo, você deve mantê-lo, e o que eu falo, para os meus amigos, até hoje, você conquista o brevê, ok, padrão, mas, você deve manter, o seu brevê, é viver a cada dia, cumprindo, com todas as suas, ética, com toda a sua, ordem, com todo o seu pensamento, com todas as, coisas que estão, em volta de você, com toda a sua, irmandade da guerra, para que, isso continue, na sua vida, e seja, um estilo de vida, que você tenha, essa mentalidade, para que possa, seguir em frente, ser um bom profissional, ser um bom operacional, ser um cara especial, porque, eu falo, para todos os meus amigos, eu fui lá, buscar, o que era meu, por direito, esse brevê, já era meu, mas, eu precisava, passar pelo processo, então, vocês também, precisam passar pelo processo, vocês precisam treinar, evoluir, vencer, crescer, ter a mente, o corpo preparado, e ter, esse atitudinal, ter uma liderança, a liderança, é, muitos falam, ah, vou estudar a liderança, não, a liderança, ela vem, você mesmo, você tem que ter, e ela vai, ela vai se apresentar, no momento certo, então, tenha atitude, tenha atitudinal, tenha liderança, e faça acontecer. Perfeito, assim, comando, gostaria de agradecer, o senhor, pela participação, no nosso podcast. Amigo, eu encerro aqui, agradecendo aí, e, fazendo votos que sejam, com sucesso, seu podcast, sua vida, sua carreira, os seus irmãos de arma, defenda eles, e você faz com isso, tudo isso aí, que eu vi você, em combate, vi você no terreno, vi a sua equipe, quero mandar um abraço, para os seus guerreiros, aqueles que eu tive a oportunidade, de apertar a mão deles, de ver o raio, no peito deles, e aqueles que estão aí, que querem almejar, se prepare, para ser a diferença, e ter o atitude de na rua, abraço aí, meu irmão, estamos juntos. Excelente, encerramos as nossas perguntas, comando, eu gostaria de agradecer, o senhor, pela participação, no nosso podcast, é isso aí, estamos juntos, meu irmão, é a mandade à guerra. Rapaziada, a gente encerrou a entrevista, com o MEC 130, e agora, a gente vai falar, com o MEC 113, e aí comando, tudo certo, obrigado por o senhor, ter aceito o nosso convite, é uma honra, para a gente receber o senhor aqui, comando, fala para a gente, que ano que o senhor fez, o seu curso do Grumec? Fiz o curso em 1992. Excelente, os cursos militares, eles sempre tem um momento, de superação, o senhor teria alguma história, que o senhor pudesse contar, do seu curso, no período de formação, no Grumec? Dentro do curso, temos várias, mas uma delas ficou marcante, que foi um ataque, a um navio, e com isso, minha máscara, soltou, a lente, e logo no início, saindo do bote, para fazer esse mergulho, e foram 4 quilômetros, aproximando 5 quilômetros, sem máscara, entendeu? O dupla, fazendo mergulho, e eu segurando lá, e contendo, essa brabeza, de ficar sem máscara, durante 4, 5 quilômetros, é bem difícil, bem complicado, entendeu? Mas consegui, entendeu? Estou aqui, formei, entendeu? mas foi uma das, entendeu? Situações, dificuldade no curso. Padrão, além do curso de mergulhador de combate, o senhor fez outros cursos de ralo, outros cursos operacionais aí na Marinha? Graças a Deus, a Marinha deu essa oportunidade, após o curso de MEC, eu fiz PQD, salto livre, auxiliar precursor paraquedista, fiz os cursos dentro da Marinha, que foi os cruzes, cruzes vermelhas, vermelha, primeiro socorros, emergência médica, paramédico, desativador de atifado explosivo, DAI, curso expedito, seis momil, motorista militar de combate, um excelente curso, do corpo de fuzileiros navais, Siasc, fiz o armeiro, tive um problema no finalzinho, mas o armeiro, e dentre outros, entendeu, que a gente chega até se emocionar, entendeu, de falar, as viagens, né, que nós fizemos também, ela, ela, ela marca, né, porque são, é, trocas de informações entre outros, é, países, né, pessoal da, da África, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da, da Argentina, pessoal da, é, é, são situações que marcam, entendeu, e isso a gente leva pro nosso, o resto da nossa vida, e só passa informações, após, né, estar na reserva. Então o senhor conhece bastante países, né, como é desses países que o senhor viajou, qual deles o senhor verifica que mais se identifica com o Brasil? Líbano, lá em Beirute, passei um ano em missão lá, mas ele é, bom, muito bom. O senhor falou também de um monte de curso, né, desses cursos ali, teve algum que o senhor teve interesse de fazer, que por algum motivo acabou não fazendo? Guerreiro de Selva. Ah, Guerra na Selva também é um curso muito difícil, é, forma muito, forma muito poucos operadores, né. Onde é que é feito o curso de Guerra na Selva, comando na Amazônia? Feito na Amazônia, pelo Exército Brasileiro. Padrão. Comando, dos cursos que o senhor fez durante a sua carreira, a atividade de mergulho de combate, desses cursos, quais são as técnicas que o senhor mais utiliza no mergulho de combate? Salto livre. Entendi. Para a gente que é leigo, comando, explica mais ou menos aí o que seria a questão da atividade de salto livre. É um meio de infiltração, a gente utiliza muito o curso de salto livre feito no corpo de fuzileiros navais. Então, comando, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, a gente que a Polícia Militar opera na segurança pública, a gente leva consigo a indumentária, de aproximadamente 25, 30 quilos de equipamento, durante o serviço ordinário. Explica para a gente aqui, qual seria o peso que o mergulhador de combate leva consigo durante uma operação real? Nós temos uma equipe, cada integrante leva um equipamento, leva equipamentos especiais. No meu caso, eu era arma automática. Na época, eu deixei a mini-me, era mag. Então, eu saltava com a mag, eu mergulhava, não com a mag, mas com outro equipamento, enfim. No meu caso, arma automática, e até uns 45 quilos, o peso que eu carregava. Depois de molhado, tende a pesar um pouquinho mais. Se o senhor pudesse dar um conselho para o pessoal que pretende fazer um curso de ralo, um curso operacional, que conselho o senhor daria? Então, todos esses cursos têm dificuldade, porque senão todo mundo faria. Então, esses cursos têm que ter determinação, o fator querência. O que é querência? Eu quero fazer o curso, eu vou passar. Entendeu? Eu vi inúmeros, alunos, que estavam ao meu lado, que eram corredores, que eram exímios nadadores, enfim, o cara participou até de Iron Man, mas chegou na hora, ele não aguentou. Porque também o fator psicológico pesou. Então, é uma agregação de tudo isso aí, né? A querência, que é o cara querer, o cara pensar, esquecer a vida de fora, e só pensar naquilo ali. Comando, quando o senhor estava no curso, o que o senhor pensava para não desistir? mostrar para os meus pais, entendeu? Que ele tinha um filho que queria passar no curso mais difícil do Brasil, que é o curso de mergulhador de combate. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar passando aqui o mínimo, né, que eu pude passar na Marinha, entendeu? E agradeço a todos os amigos que me deram força aqui fora, entendeu? Para que eu concluísse todos os discursos que eu tenho até hoje. Muito obrigado aí, guerreiro, obrigado pela oportunidade. Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? Forte abraço e até a próxima.